Depois de mais de 24 horas de viagem, a equipe da TVNBR chegou aqui a Antalya, na Turquia, onde ocorre neste fim de semana a décima cúpula do G20, que vai reunir chefes de Estado e de governo para discutir a atual tendência da economia mundial. E um fato interessante, as equipes de jornalismo que chegam do mundo inteiro para fazer a cobertura das discussões do G20 podem retirar as credenciais para participar do evento aqui mesmo no aeroporto de Antalya, que é essa cidade que fica no litoral da Turquia. A credencial do G20 funciona como um passaporte. As pessoas, os jornalistas, só podem trabalhar no G20 munidos dessa credencial. É também interessante as equipes de jornalismo poderem retirar as credenciais no próprio aeroporto, porque assim elas já podem começar a fazer as matérias para enviar para os seus respectivos países. Esta, por exemplo, é a credencial do G20. Nela você tem o nome do jornalista, o meio de comunicação do qual ele faz parte e o país que ele representa. Ela vai ser utilizada em todos os momentos pelos jornalistas aqui na cúpula do G20, na cidade de Antalya, na Turquia. Ela é usada tanto para entrar nos locais onde os chefes de Estado e de governo vão discutir os principais temas e assuntos do G20, quanto também para circular na cidade e assim facilitar acesso aos principais pontos onde vão ocorrer os discursos e as discussões. Aqui nós vemos outros jornalistas de outros países chegando e retirando suas credenciais junto à comissão organizadora do G20. Neste ano, um dos principais assuntos do G20 é acelerar o crescimento econômico mundial, já que a crise financeira de 2008 e 2009 já não é um problema grave para a maior parte dos países, mas desde então os países ainda não conseguiram promover um crescimento econômico forte, robusto e igualitário entre os países no mundo. Então, esta é uma das discussões que vão mobilizar os chefes de Estado e de governo neste fim de semana aqui na Turquia. De Antalha, na Turquia, Paulo La Sálvia.